Oxi, mano! É que douro, mano! Do nada, tubarão! Mano, que ódio! Toda vez que você tá nessa luta, eu vou ficar com ódio do Oda! AJ snaroyou! Somessa, homem... Segura, uma morta! Beleza! Eu não jatamos �tir! Você sabe aаете ela também! Que saliva foi! Eu não senti esse ontem aqui! É que a gente vai tentar cá ódio! Tá! O que é isso? O que é que está acontecendo? Não é o que está pensando não, né? Não é o que está pensando não, né? Ah, não é não. Não é o que está pensando não. Não é o que está pensando não. Não é o que está dizendo não. Especialmente porém. Veja lá. Vão lá, Soru Kingo. O Brook tem habilidades… Como é que eu chamo? Como é que eu falo? Habilidades do pós-vida, é isso? Se eu não me engano, o gelo dele é por conta do frio, do pós-vida, alguma coisa assim? Eles já são o Same! Submundo, isso. Então, Submundo, o Inferno é frio? Como é que eles já estão aqui? Oh… E o Zoro, mano? Tá… Conseguiu escapar Eu postei o Robby, mano Hum! Fiquei-se, meu pai! Eu amei! Bem, sabe? Mas, olhe, eu os meus irmãos 日am se queria ficar com o nome da resistência Eu não tenho agradecer pra você Não há dois prêmios todos os que vivem aqui Hum, espere, há reis da minha vida Ah, eles reconheceram? Finalmente! Eu sou o cara do 4º. O que é isso? Eu sou o cara do lado esquerdo. Eu sou o cara do lado esquerdo. O que é isso? O que é isso? Eles viraram demônios. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pega um pra mim, então, Fê. Foi outro. Eles não são os corpos deles? O que é isso? O que é isso? Eu me lembro... Eu me lembro... Eu me lembro... Eu... 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 O que é isso? O que é isso? O nome da fruta do loja foi dita? O que é isso? O que é isso? Não? Ok, ótimo. Eu acho que vai dar pra entender melhor quando for dita o nome, né? Que ele deve dar uma explicaçãozinha. O que é isso? O que é que eu falei? Caralho! Ele está com o seu corpo? Não! Isso provavelmente é diferente, mas... O que é a história? Espere um pouco! Eu acho que tem o primeiro lugar! Eu não vou voltar para o lugar do caígon! Não vou voltar para o caígon! Não vou voltar para o caígon! Por que o Franky não explode a parede? Não, não! Ele não explode uma porta, explode uma parede também! Oh, tem alguma coisa que está acontecendo? Não tem alguma coisa! Não, não! Antônio! Caralho! O Lord está muito poderoso! Chambles! Ele trocou o coração da galera! Lavendo de cabeça. Lavendo de cabeça. Vá! Vá! O que é isso? Nós o que temos, você sabe? Tão você! O que é isso? Vá! Os irmãos! O que é isso? O que? Onde está? Mas por que ele fez essa pataquada? Como se ele fez? Por que ele não só, tipo... Separou a apetagem do corpo deles, tá ligado? O nome inteligente, vai fazer chamada pra identificar Então tá bom porque interessa Nossa, já era barco Epi barco Cara, se ele quiser ele pode cortar todo mundo ali na metade O único que tem chances ali é o Smoker O Smoker não vai arredar o pé dali nem que a vaca doça Ué, tu não queria que eles fosse embora? Nossa senhora É, odeio pra vocês, vocês vão cair agora O que é que vocês vão cair agora? O que é que vocês vão cair agora? Eu vou cair agora Tempo que fazer isso Tão que fazer isso Tão que fazer isso É um alimento Isso é um alimento É um alimento É um alimento É um alimento Ele criou uma sala Dentro da sala Ah, é por conta das crianças Eles viram Por isso que ele não quer deixar agora ninguém embora Pegou lá no pulo Eita, bora Smoker Tu tá só falando, hein Eita, vai pra cima Fruta da Operação Fruta da Operação é sacanagem Eita Eita